Nico, eu gostaria de saber como foi a sua experiência de conversão. Eu me senti um fone de fios na tua conversão. Sim, me sou convertida muito jovem, na minha adolescência. Eu tinha 12 anos quando me cometi. Durante um campeão de edição para adolescentes. E foi durante um acampamento para adolescentes. Eu aceitei o Senhor como meu Salvador, aceitei o Senhor como meu Salvador. E aí eu continuei nesse percurso. Na verdade, foi durante um apelo que aconteceu. Eu fui lá na frente. Eu senti muito forte o amor de Deus. Eu senti de uma maneira muito forte a presença de Deus. E dali eu iniziato em modo muito espontâneo a escrever dali pequenas músicas. Depois disso comecei a escrever pequenas canções. que eram de corações minhas. Você já cantava, já gostava de cantar, já cantava? Ou você começou ali do zero? Né, capítulo? Aí eu falei, a gente anda dando zero a cantar. Ou já que Piatgeva, pela música, era a cantar. Sim, Piatgeva, por aí, começou assim. Você anda dando zero a fazer. Eu gostava de cantar, mas eu comecei do zero. Muito bom. E aí começou a compor pequenas canções. E depois, Deus chamou realmente para esse ministério. E aí que a gente atuou a escritora límpica com o sonho. E depois, assim, que comecei a atuar a chamada para fazer uma caninha. Sim, geralmente, subido a dopo a conversione, eu iniziato a frequentar em modo mais forte da minha chiesa. Então, depois da minha conversão, eu fui, mergulhei mesmo dentro da vida da igreja. Eu volvou a sentir-me útil ao interno da chiesa. E eu queria me sentir útil dentro da igreja. E depois de alguns anos, dois, três anos, comecei a estudar violão. E aí, eu comecei a servir na minha chiesa. E aí, eu comecei a servir na igreja, no ministério de louvor. E ali, eu cresci ministerialmente. Em todos os pontos de vista. Então, digamos que o meu percurso musical e artístico é paralelo, é consequencial ao meu percurso. E nós vemos que o meu percurso ministerial e artístico, e também musical, foi muito paralelo à minha conversão e ao meu pensamento espiritual. E em qual cidade? O meu percurso é a questão. Para a gente, a cidade que é Amatrari, para a gente elevar em Puglia. Eu sou da Puglia, que é uma cidade que se chama Trani, que é na província de Bari, no sul da Itália. No sul da Itália. E a gente, as pessoas que viajam muito, eu e minha marida, a gente viaja muito também. E a gente percebe que o evangelho na Europa está muito difícil. Como ele vem do evangelho, na Itália especificamente? Porque as pessoas que viajam muito forte, acham que o evangelho, a função do evangelho na Europa é um pouco difícil. Como ele não vê? E na Itália, atualmente, a gente tem 2% de evangelho. No momento, atualmente, na Itália tem 2% de evangelho. E como todos sabemos, é uma nação católica. É uma nação católica. L'Evangelo, pero, está prendendo, piano piano, sempre mais força, que essas nações vêm in Itália. Mas se o evangelho está ganhando mais força, essa é uma nação de Itália também. E a chiesa, porque não é extremamente grande, a palavra da chiesa evangelica. Certo. Falamos da igreja evangelica, porque não é muito grande. Ela está se fortalecendo na pregação do evangelho. É lógico que nós estamos pregando, orando por um avivamento no nosso país. Despertamento. E nós temos muita confiança que a próxima geração vai ver isso, vai buscar esse avivamento. Então, mesmo que a situação possa me aparentar difícil, o senhor é um muito otimista. Eu procuro reforçar o senhor. Eu sou otimista naquilo que o senhor é fazendo. E vocês foram trabalhar lá com missões? E a minha família? Com sua família. Eu tenho uma filha linda que está ali. Carinha de Deus. E realmente precisa de mais missionários. Precisa muito. Para as pessoas que realmente abram mão de muitas coisas para ir para lá e trazer de volta, e resgatar o evangelho. Vamos ouvir você cantar, então, amigos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Enquanto o amigo prepara, deixa eu dar o resultado da promoção, então, aqui, do... Quem ganhou o CD foi o Anderson Gonçalves, Diana, de Belo Horizonte. Parabéns. A atenção do DVD foi a Priscila Quintino Gomes. Também de Belo Horizonte. Passa aqui na portaria na rede superafredida o Legado Marcial 2181 para pegar o seu material para abençoar mais seu coração. e a continuidade pois o Brasil интaud straw. Vamos lá. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL